Mudando de assunto, já pensou você ir a um restaurante e comer carne de cavalo ao invés de carne de gado? Pois é, no sul do estado, uma operação da Polícia Civil está investigando estabelecimentos da região exatamente por esse tipo de crime. A segunda fase da Operação Hefesto resultou na prisão de mais sete pessoas. Ao todo, foram 12 pessoas detidas até o momento. Essas prisões são resultado de uma operação no combate ao tráfico de drogas, furto de gado, organização criminosa e venda de carne imprópria para o consumo humano. Um mês depois de apreender mais de 500 quilos de carne, sendo que boa parte carne de cavalo, que seria revendida para estabelecimentos da região, a Polícia Civil agora solicitou que a Vigilância Sanitária do Estado inspecione pelo menos cinco estabelecimentos da região que são suspeitos de comercializar essa carne imprópria para o consumo. São alvos dessa investigação dois restaurantes de Isara, um supermercado de Laguna, uma lanchonete de Criciúma e um outro estabelecimento de Morro da Fumaça. Se é um lugar que não tem as autorizações, essa carne se torna imprópria para o consumo, porque não existe uma autorização legal de funcionamento. Além da carne de gado bovino, que era transformada, havia uma inserção de carne de mula e de equinos, o que torna mais grave a situação. Porque aquele indivíduo que acha que está comprando uma carne de boi, não está. E a carne, além disso, é imprópria para o consumo. Agora, na segunda fase, a investigação se concentra em crimes como lavagem de dinheiro e usura pecuniária, que é a cobrança de juros superiores aos limites legais. Então, essas pessoas que participavam diretamente dessa organização, com consciência de que aquela carne imprópria para o consumo era vendida, eles estão presos em razão dessa circunstância.